Tu tá afim de comprar algumas coins pro teu Ultimate Team? Entra agora aqui no link da FIFA Coins Only Entrega rápida, 100% de segurança e o melhor custo-benefício Coins pra FIFA World, FIFA 14 e FIFA 15 E ainda tu tem o cupom AFL pra ter o desconto Mas barbaridade, tá esperando o que? Vou afim que o Lise recomendo Fala galera, aqui é o Luiz E hoje terminamos o nosso 35º episódio Aqui na nossa série do Ultimate Team do FIFA 15 Do bronze ao ouro Tô aqui pra mostrar pra vocês que eu já vendi alguns jogadores O Tio Rê, acabou também Vendemos o Lamela, Lamelá E botei pra vender já o Deiz, o Deyê e o Rafael novamente Hoje então vamos jogar a primeira partida aqui com esse meu time da Bargues novamente No último episódio que quitaram contra ele Depois de tomar, né, acho que foi 4x0 em 30 minutos, não sei, alguma coisa assim E também porque o Elbic tá cansado, tá cansado, tá machucado ainda, uma partida Então eu vou deixar o Elbic, né, mais uma partida sem jogar E aí eu jogo esse time aqui, ele vai ficar descansado, show de bola, tamo junto É isso, vamos então pra primeira partida aqui do vídeo Vamos ver, eu tô com 7 pontos na 5ª divisão, não perdi nenhuma até agora E vai continuar assim até o final Cara, tipo, vendeu em muitos poucos segundos, tá ligado? Eu falei que lá já vendeu o Rafa, o Ede e o Davis Acho que eu botei muito barato E uma coisa que eu vou fazer é comprar um goleiro novo Já que eu tô tentando procurar a partida faz 20 minutos e eu não achei nenhuma Vou achar um goleiro novo, pode botar no lugar do Cru, que eu não gostei dele e eu já valgo Achei então aqui um Begovic por mil coins Ó, bem baratinho, mil coins Mais barato que eu achei com 11 contratos, cara Mais contrato que o normal Beleza, vamos pro ele no time aí Aleluia-mente, baixei aqui o Balgorreiros G.O.I.S E um time da M.L.S Rimou É Balogors Balogors, M.L.S Kim, verdinho O Oba-Oba Cara, é um bom time a zaga dele Não sei se isso é rápida Acho que o zagueiro esquerdo ali era rápido Acho que tem uns 75 de pace Mas bora que bora, eu acho que o meu time é melhor A gente consegue ganhar se eu jogar bem, né mano O que mais que eu jogue bem Bora que bora, vamos lá Bora Boa, Dedeba Vai, Dembélé Daí Daí, Dembélé Puta da trave, moleque É o long shot Trocou Ah, velho Trocou de jogador na hora que eu ia cabecear a bola, velho Trocou de jogador na hora que eu ia cabecear a bola É pra acabar, velho Eu odeio isso Como eu odeio Sendo que não tá pra trocar em bolas aéreas Olha, o cara foi pra trás do jogador, cara Chute bola Vai Puta de baior Chuta essa bola Caramba, velho O cara pode chutar antes, não chuta, tá ligado, velho Que bom, olha pro Joveta Bota o pé, Joveta Botou pé Bateu assim, velho do céu Boa linha Ó, vai pro Joveta Vai Puta, né Defendeu Como que ele defendeu isso? Meu Deus, caralho Velho, desconecte Meu Deus Galera, vamos lá então Próxima partida Eu vou como time inglês agora Vamos ver se como time inglês não cai as partidas Eu não sei porque, cara Que tá caindo as partidas Quando eu tô jogando bronze é ouro É, parece que é só quando eu tô jogando bronze é ouro Que as partidas tendem a cair, velho É muito estranho isso Não sei Não sei Eu realmente não sei Já achamos aqui o Velocity Time com Barclays e Bundesliga E também BBVA E também Liga Portuguesa Também Ligue 1 Time bem misto Com endosamento de 78 Vai lá, lá, lá Bateu o Júlio César Desgraçado Não Não, velho Cara, eu não sei como que pode, velho Eu não sei Eu não consigo entender, cara Como que os meus zagueiros bugam desse tipo, velho Ah, velho Que merda, Tchê Velho do céu, velho Que lixo, velho Que lixo Vai estourir Aquela batida gostosa na trave Boa Puta merda Cara, cara com a esquerda não faz Boa, Lallana Puta Que bolinha Puta Faz o Elbic Boa, moleque Eu tive que perder a bola, né O cara tava livre pra bater no gol Ele não bateu Eu tive que perder a bola Recuperar pra poder ir fazer o gol, cara Isso que é foda nesse FIFA Caralho O cara não vai no botão, velho Ali, ó Peguei e chutei já, mano Não, ele teve que dominar mais um pouquinho Perder a bola Recuperar de novo E aí chutar Boa Boa Porra Toma Toma ali Toma ali Toma, aliviado Curtiu, né, mano Curtiu, né Tomar a jogadinha ensaiada A jogadinha proibida Curtiu, né Show de bola, então Ó, mano Cabeçada Vai Gerard Acabou Viramo Porra Então é isso aí, galera Espero muito ter gostado Botei um contrato aqui no Gerard No Luke Shaw E no Walker Que tinha acabado Aqueles de graça que eu ganhei nos packs Show de bola Se você gostou, então Deixa aquele like Aquele inscrever-se no canal Se você não tiver inscrito ainda Se você quiser me seguir Nas redes sociais Estão aqui na descrição do vídeo Eu dei um pouquinho de rage nesse aqui Porque a vida não é fácil E o rage Tá dentro de mim E ele às vezes Ele se afora É uma piadagem toda Mas é isso aí, galera Quer comprar coins? Vai na FIFA, CoinJone também Melhor custo-benefício Vários métodos do tutorial Aqui na descrição Link pro vídeo, né E se você gostou mesmo Eu já falei isso Mas se você gostou Like, se inscreva Grande abraço do Luiz E até o próximo vídeo